Antes mesmo da abertura das urnas, já se conhecia o grande derrotado nessas eleições. O golpismo midiático das empresas de comunicação na busca de criar fatos. Um atentado contra a democracia. A Veja, pois é, novamente a revista Veja, antecipou em um dia a distribuição de sua publicação na semana do pleito do segundo turno. Atenção, a revista Veja traz uma gravíssima informação na sua nova edição. Todo o alarde é baseado em um suposto depoimento do doleiro preso Alberto Youssef, sem nenhuma prova, como a própria matéria admite. Que Lula e Dilma Rousseff tinham conhecimento das tenebrosas transações da estatal. Não posso me calar frente a esse ato de terrorismo eleitoral articulado pela revista Veja e seus parceiros ocultos. Uma atitude que envergonha a imprensa e agride a nossa tradição democrática. Passado o calor da disputa eleitoral, as verdades e as mentiras vão se cristalizando. A nossa mídia não é democrática, porque a nossa mídia tem um único lado. A nossa mídia não apresenta o contraponto, a nossa mídia não possibilita que as pessoas tenham acesso a informações a partir de múltiplos olhares. E isso, portanto, é uma obstrução à democracia. Uma versão começou a circular após a eleição de que o depoimento foi retificado. Segundo Antônio Figueiredo Basto, advogado de Youssef, não houve esta retificação em mais. Sequer existiu audiência na data em que a revista afirmou que o doleiro teria deposto contra Lula e Dilma. Ou seja, todo o depoimento foi inventado, numa tentativa fracassada de golpe. Mais uma vez, a revista Veja mentiu. Eu acho isso um crime. Eu acho que com essa atitude a imprensa chega ao nível de ser uma imprensa criminosa. Atentando contra o direito das pessoas de fazer sua escolha consciente sobre qualquer coisa. Uma eleição, um candidato ou qualquer outro assunto. É uma manipulação grosseira, bizarra até, que não caberia numa imprensa democrática. Não é possível você consolidar a democracia no país a partir de uma visão ingênua de que é possível conviver harmonicamente com esses meios da maneira como eles estão. E, portanto, é preciso enfrentar a pauta da democratização da comunicação. A Veja foi obrigada a publicar em seu site direito de resposta. Vale dizer que a Dilma conseguiu o direito de resposta na Veja não porque exista uma lei que garanta para o jornalismo e para a pessoa atacada o direito de resposta. Ela se valeu da lei eleitoral. Mas a resposta mais significativa veio das urnas. Com 51% dos votos, a presidenta Dilma se reelegeu, garantindo a quarta vitória do povo brasileiro. Esta não foi a única grave mentira na reta final das eleições que a presidenta enfrentou. No domingo, dia da eleição, boatos circularam revelando a morte do doleiro delator. Se aproveitando de uma queda de pressão que levou o preso ao hospital, a mensagem dizia que o PT teria envenenado-o como queima de arquivo. Foram 702 manchetes negativas a Dilma. Enquanto o candidato Aécio Neves foi apresentado apenas 56 vezes de maneira negativa nas manchetes dos principais jornais, denuncia estudo do manchetômetro. Em uma única semana, o Jornal Nacional massacrou a candidata da coligação com a força do povo, com 16 reportagens negativas para Dilma e apenas uma ao candidato Tucano. O sobe e desce dos números das pesquisas também chamou a atenção e gerou desconfiança. Tudo que sobe e desce. Mas ao menos em um caso comprovado, os números do Instituto Veritá foram usados indevidamente pela campanha de Aécio, que utilizou dados nacionais para inflar as intenções de voto em Minas Gerais. Mentiram, pois sabiam que o candidato perderia feio no estado em que foi governador. Ele planta uma matéria falsa e faz panfleto da matéria falsa que ele plantou. Toda eleição de prefeitura em Belo Horizonte é isso. Imitaram o estado de Minas. Quando o senador Aécio Neves passou a disputar a presidência da República, o senador passou a ser conhecido em Minas Gerais. E ele não era conhecido porque a imprensa não permitia que se conhecesse o senador Aécio Neves. A presidenta reeleita defendeu a regulação econômica da mídia, mas a imprensa tradicional tenta distorcer a proposta. Eu imagino que o que a presidenta está querendo dizer é que ela vai regulamentar os artigos da Constituição que dizem que os meios de comunicação social e eletrônico, portanto o rádio e a televisão, que são concessões públicas, não podem ser objeto de monopólio e oligopólio. E hoje no Brasil existe um grande monopólio e oligopólio que domina a rádio e a televisão aberta no país. A regulação econômica da mídia não deve atingir jornais impressos e revistas. A regulação em torno dos jornais e das revistas é bastante distinta dessa regulação que será feita em torno dos meios de comunicação social e eletrônico. É a questão da mídia que não é uma concessão pública, mas que de certa maneira também se beneficia de uma legislação que oferece vantagens taifárias ou tributárias para essas empresas. Então se eu sou um grupo econômico que eu detenho uma concessão de televisão, de rádio, eu não posso ser o dono do principal jornal de circulação naquela praça, porque senão eu estou monopolizando a informação que circula naquele determinado município, estado, enfim. É preciso que se cumpra o que diz a Constituição sobre o papel social do empreendimento e muito mais ainda o papel social da mídia. Então o que nós temos visto corriqueiramente, infelizmente, nos nossos meios de comunicação é a acusação sem provas de personalidades políticas, de pessoas públicas que têm sua vida atacada diretamente, sua honra atacada e sem nenhuma capacidade e possibilidade de ter uma resposta. Toda vez que se fala em controle da mídia, controle social da mídia, já se levantam as vozes dizendo que isso é bolivarianismo, que isso é censura. Quem disse que discutir comunicação, que discutir regulação econômica dos meios de comunicação, que discutir conteúdo, não significa censura, mas a sociedade debater os conteúdos que estão sendo veiculados nos mais variados veículos de comunicação, aonde é que está escrito que isso é censura? Mas veja bem, não existe um autoritarismo dentro das redações atualmente? Qual é o editor que tem a coragem de se levantar contra a orientação do dono do jornal hoje, sem correr o risco de ser demitido sumariamente?